Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Há 40 dias, os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, estão em greve em todo o Brasil. A paralisação prejudica serviços que envolvem pensão, aposentadoria, renovação de procurações e transferências de benefícios. De acordo com o diretor administrativo do Sindesprev-RS, Jorge Patrício Fagundes Pires, na próxima segunda-feira, o Comando Nacional irá se encontrar com os representantes dos Ministérios do Planejamento e da Previdência Social. Segundo Jorge, os servidores devem receber a primeira proposta concreta, já que, até agora, as negociações foram apenas verbais. Segundo o diretor, a categoria solicita regulamentar a carga horária, acabar com as metas e incorporar as gratificações nos salários. O aumento do salário não é exigência para voltar ao trabalho. O último aumento da categoria foi de 5% em janeiro deste ano. Inicialmente, os servidores do INSS pediram recomposição salarial de 27%. Conforme Jorge, os servidores estão cientes de que estão prejudicando a população. Mas ele assegura que ninguém irá perder seus direitos por causa da greve. Segundo o sindicato, mais de 80% dos funcionários aderiram ao movimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto